Há um substantivo aumento dos casos dos homens contra as mulheres, por diversos fatores. Primeiro porque a mulher socialmente era vista como um troféu, a minha mulher era uma espécie de propriedade dos homens. O facto de elas deixarem de ser o objeto dos homens, aquelas pessoas dependentes do homem, e que ganharam um espaço social, são independentes, e deixaram de obedecer aos homens, isso tem criado nas relações africativas muitos problemas, porque os homens não se adaptaram a essa condição de igualdade. Isso tem criado violência dentro dos lares. Quando acontece, em muitos casos, que as mulheres se formaram, ganham mais que o marido, têm melhor capacidade financeira, dominam maior, têm maior elan social, são mais famosas, mais conhecidas, desenrola-se de alguma forma uma inveja, um ciúme. Portanto, é preciso fazermos um programa de educação para os afetos, ou seja, uma educação dos afetos. Para as pessoas poderem compreender que há uma mudança, uma mutação social, e que é preciso acompanhar. E, de facto, isto tem redundado em muitos crimes passionais. Claro que também existe, mas há um outro elemento que me parece, só para terminar esta parte, que é a questão da traição, ou seja, a banalização da traição na sociedade angolana. Está a fazer com que os homens também reajam de forma perversa, com muita violência. Porque aquilo que era considerado no passado, até do ponto de vista legal, que o adultério com a traição era um crime, o adultério era um crime, estamos a falar do adultério da mulher em particular, hoje em dia há uma banalização da traição, ou seja, há uma mulher que trai o marido, ou trai o companheiro, aquilo é normal na sociedade, ela já não quer, ou ela está andando com outra pessoa. E os homens não estão a reagir assim, estão a reagir de forma muito violenta. E esta violência tem redundado nisso. Agora, não é, não podemos de maneira nenhuma aceitar um crime dessa natureza.